Olá, confira agora um resumo das notícias da semana da Câmara de Vereadores de Santa Maria. No dia 7 de dezembro, a Câmara realizou sessão plenária externa. A sessão aconteceu na Escola Marista, no bairro Nova Santa Marta, em comemoração aos 30 anos de ocupação do referido bairro da Zona Oeste. Essa foi a primeira sessão fora do Parlamento Municipal durante a pandemia de Covid-19. Na sessão realizada no bairro Nova Santa Marta, um projeto de lei de autoria do Legislativo Municipal foi aprovado. Esse projeto institui outubro como o mês de conscientização e proteção dos direitos dos animais no município de Santa Maria. Na mesma sessão, os vereadores aprovaram a formação de uma comissão especial. Esse grupo de trabalho irá tratar sobre a regularização fundiária de áreas da rua João Lino Preto, no bairro Pinheiro Machado. Na sessão plenária, realizada no dia 9 de dezembro, aqui no plenário da Câmara, os vereadores aprovaram dois projetos de lei do Executivo Municipal. Esses projetos que tratam sobre o orçamento do município. O primeiro projeto suprime o anexo sobre os programas de gestão do Poder Legislativo do Plano Plurianual do Município para os próximos quatro anos. O segundo projeto inclui anexos na Lei de Diretrizes para a Elaboração da Lei Orçamentária de 2022. Também na sessão do dia 9, passou em primeira discussão o projeto de lei do Executivo Municipal. Essa matéria institui o regime de previdência complementar para os servidores públicos titulares de cargo efetivo do município de Santa Maria, fixa o limite máximo para a concessão de aposentadorias e pensões pelo regime próprio de previdência e da outras providências. Esse projeto deve ser votado na sessão ordinária do dia 14 de dezembro. No dia 16 de dezembro, a Câmara realiza sessão solene para entrega de títulos de benemerência. Serão agraciados Sandro Meyners, com o título Cidadão Santamariense, Dinara Paixão, com o título Cidadã Benemérita, Jane Costa, com Honra ao Mérito, e também Sérgio Sequin, com o título de Vereador Emérito. O acesso às dependências da Câmara será restrito devido à pandemia de Covid-19, mas você pode acompanhar ao vivo essa sessão solene aqui no canal 18.2 da TV Aberta. Veja mais notícias da Câmara de Vereadores de Santa Maria no site. E nas terças e nas quintas-feiras, a partir das 3 da tarde, você pode acompanhar ao vivo as sessões plenárias no canal 18.2 da TV Aberta, aqui na TV Câmara, e também no YouTube, que é o TV Câmara Santa Maria. TV Câmara, a tela da cidadania.